Você já imaginou como as urnas eleitorais chegam às áreas mais remotas do país? Somente com a ajuda da Marinha, do Exército e da Aeronáutica é que as comunidades indígenas, rurais e ribeirinhas de difícil acesso podem participar do processo eleitoral. Isso se chama cidadania. Em todo o Brasil, além de transportar urnas, colaboradores e material por solicitação da Justiça Eleitoral, as tropas também atuam junto aos órgãos de segurança pública para assegurar o seu direito ao voto. Esta ação recebe o nome de GVA, Garantia da Votação e Apuração. Para você ter uma ideia, nas eleições 2022, as Forças Armadas irão empregar um esforço enorme para que todos consigam votar com segurança e tranquilidade. Confira os números. São 34 mil militares, 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, 3 mil viaturas, 62 blindados e 47 aeronaves, entre aviões e helicópteros. Na defesa do Brasil, eu confio. Para saber mais sobre a atuação das Forças Armadas nas eleições 2022, continue acompanhando o site oficial da Defesa e as nossas mídias sociais. Até a próxima!